Seja muito bem-vindo, aluno professor Maico aqui trazendo para vocês mais uma aulinha top, mais uma revisão para a prova da EA. Vem comigo que aqui tem muitos vídeos que com certeza vão te ajudar a conquistar a sua aprovação. Eu separei um simuladinho para você praticar e para pirar para a prova da EA. Eu vou colocar esse link desse simulado aqui na descrição e eu vou estar resolvendo as questões desse simulado nesse vídeo. É a parte 1 e a gente vai concluindo ali ele em cada vídeo, eu vou resolvendo uma quantidade de questões, beleza? Então deixa o seu like da aprovação e vamos embrasar para a primeira questão, que é o seguinte. A primeira questão fala que a diagonal de um paralelopípedo retângulo mede 3 raiz de 10. Se as medidas das dimensões desse paralelopípedo são 4, 7 e x, o valor de x é? Meu pequeno gafanhoto. Primeiramente, eu vou só desenhar aqui só para você ter a visualização da parada, tá? Mil perdões pelo meu paralelopípedo totalmente torto. Eu tentei desenhar aqui direitinho, mas não ficou muito legal. Aí, o que ele está falando? Que a diagonal, a diagonal, galera, pode ser aqui, por exemplo, a diagonal desse paralelopípedo vale 3 raiz de 10. Tranquilão? Tranquilão. Aí, as medidas das dimensões são 4, 7 e x. Ele quer o valor de x. Você pode, galera, calcular essa diagonal no braço. Você pode tentar deduzir para chegar na fórmula, por exemplo, eu posso calcular a diagonal aqui da base, já que isso aqui é um retângulo, então você consegue jogar Pitágoras. E jogando Pitágoras nesse triângulo aqui, já com esse valor e esse valor que é x, você consegue calcular ali a diagonal sem nenhum problema adicional. O lance todo é o seguinte, você pode jogar também diretamente na fórmula da diagonal, que é o quê? A diagonal de um paralelopípedo é a raiz quadrada do quadrado das suas medidas aqui, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, tá bom? Então, raiz quadrada do quadrado do primeiro mais o segundo mais o terceiro. Então, se eu já tenho essa diagonal, substituindo, eu vou ficar com 3 raiz de 10 é igual a quem? Raiz quadrada de quê? De 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais x ao quadrado. Ah, Michael, saquei! Só que essa raiz quadrada aqui está dando um problema, né? Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado ali. Ah, Michael, muito bonito que quando você eleva ao quadrado, essa raiz vai cortar aqui. Exato, meu pequeno gafanhoto. Então, 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada aqui eu posso cortar e aqui vai dar 10. 4 ao quadrado dá 16. 7 ao quadrado dá 49 e aqui vai ficar o x ao quadrado. Beleza, só que 9 vezes 10 dá 90, galera. E 16 com 45, quando eu somo, fica 65. Como eu preciso encontrar o valor desse x aqui, você vai chorar? Não. Você vai passar para cá ele com a operação inversa. Então, ele vai vir menos 65 é igual a x ao quadrado. Cabou aqui? Finalizou? Não. Vamos executar agora. Como é que a gente vai executar isso aqui? 90 menos 65 vai te dar 25. Até eu falar bizu. Bizurado. Por quê? Porque para encontrar o valor de x agora, basta eu passar uma raiz quadrada para o outro lado. Não tem o problema do mais ou menos aqui, porque eu trabalho com medidas, né? E eu vou encontrar que o x vale 5, que é a raiz quadrada de 25. Letra C. Top, né? Então, a primeira questão, aplicação direta da fórmula da diagonal, mas você podia por Pitágoras ali. Faz dois Pitágoras que você ia conseguir chegar nessa fórmula sem nenhum problema. Tá legal? A próxima questão, uma questão muito legal de analítica, o que ele fala aqui? Se são coincidentes as retas de equação pi, 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 pó, 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 então P e Q valem respectivamente. Meu pequeno gafanhoto, pensa comigo. Se eu tenho aqui, por exemplo, essa reta, x mais y mais 4 igual a zero. Uma reta coincidente a ela, ou seja, uma outra equação que, na verdade, representa a mesma reta, eu posso multiplicar todo mundo aqui por 2. Então, vai ficar 2x mais 2y mais 8 igual a zero. Essa equação de azul representa a mesma reta que tem equação ali amarela. A única coisa que eu fiz aqui é que eu multipliquei a equação toda por um valor constante, que no caso foi 2. Quando a gente fala que são só coincidentes, é porque é uma reta em cima da outra. Então, tem uma equação que representa aquelas duas retas. Então, na realidade, elas são representadas pela mesma equação. O que você pode fazer aqui, então, de maneira sagaz? Olha só. Observa que aqui eu tenho 2x e aqui eu só tenho x, mas ele falou que elas são o quê? coincidentes. Então, eu vou pegar aquela reta ali, x menos y menos 2 igual a zero. Lembrando que está na forma geral, né? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha reta aqui e vou multiplicar toda ela por 2. Tá legal? Que aí eu vou ficar com 2x menos 2y menos 4 igual a zero. E aí ficou, ó, com a cara dessa reta aqui, ó, que tem 2x no começo mais py menos q. Então, basta você fazer o que agora? Comparar aqui os pedaços, ó. Quem está antes, preste atenção, quem está antes do nosso valor do y aqui? É menos 1. Tá legal? Aí, eu multipliquei e virou menos 2. Quem está antes aqui é o p. Então, olha só, comparando essa com essa, eu posso falar que o p vale menos 2. Tá legal? Se eu só ajeitar esse 2 aqui, que ficou meio esquisito, né? Que aí não tem como, ó. Menos 2. Ah, Michael, saquei, ó. Porque aqui antes do y é menos 2, então, p vale menos 2. Tá legal? Agora, cuidado para você não deixar o inimigo agir e marcar que o q vale menos 4. Porque, olha só, aqui é menos q. E esse pedaço tem que ser igual a esse pedaço aqui. Então, eu posso falar que menos q é igual a menos 4. Multiplicando ambos os lados por menos 1, eu vou encontrar que o q vale 4. Se aqui é menos 2 e 4, então, a gente encontrou a nossa alternativa correta na gloriosa letra A. Beleza? Então, fica ligado, ó, retas coincidentes. Aí, eu vou ter uma reta e eu posso ter várias equações representando aquela mesma reta ali. É uma reta em cima da outra. Tem essa reta, eu boto outra reta em cima dela, outra reta em cima dela. Então, todas elas vão ser representadas pela mesma equação. Bonita, né? Questão número 3. Agora, a geometria espacial. Bem legal, ó. O raio da base de um cilindro equilátero mede 3 centímetros. A área lateral desse cilindro é... Galera, preste atenção. Se eu tenho um cilindro equilátero, lembra lá da cilindro equilátero? Se você não lembra, não tem problema. Você vai relembrar isso agora, tá legal? O cilindro equilátero, ele é aquele cilindro que possui, ó, que possui a altura igual a 2 vezes o raio. Por quê? Porque você vai fazer aqui, ó, a seção transversal dele. Você vai fazer um corte nele assim. E quando você faz isso, sai um quadrado. Como aqui embaixo já é 2R, porque é o diâmetro, então, se aqui é um quadrado, então, todos os lados dele vão ter que ser iguais a 2R. Tudo bem? E aí, por isso, a altura desse cilindro fica igual a 2R. Então, o cilindro equilátero tem como relação que a sua altura é igual a 2R. Isso é muito importante. Ele quer a área lateral. Aí, você tem que ser mesurado, ó. Porque se você planifica um cilindro, galera, ali, no caso, um cilindro reto, o que você vai ter? Você vai ter um retângulo e dois círculos. Tá legal? Só que esse retângulo aqui, ó, é como se eu estivesse pegando isso aqui e eu estou abrindo. A altura dele vai ser 2R. Tá legal? Mas e essa parada aqui, ó? Isso aqui é justamente a sua circunferência que você está abrindo e fazendo ela virar uma linha. Então, você vai calcular o comprimento de uma circunferência, que é 2πR. É só você pegar aqui, ó, se você tem um papel, ó, se você tem um papel com cilindro. Quando eu abro, dá o quê? Dá um retângulo. Show de bola? E aí, ó, aqui a base é o círculo. Quando você abre, ó, forma uma linha. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Forma uma linha. Só que isso daqui, ó, é o comprimento da circunferência. Quando você faz assim, ó, vai formar a circunferência. Então, é o comprimento daquela circunferência bonitona. Ah, Mike, beleza, saquei. E aí, como é que se calcula a área? Então, se a área lateral, ela é representada por isso aqui, como é que eu calculo a área de um retângulo, galera? Então, essa área lateral é a área de um retângulo, que é a base vezes a altura. Só que a base é essa medida aqui. Então, vai ficar 2πR vezes a altura, que é o quê? 2 vezes R. Ah, Mike, saquei. Então, a nossa área lateral, como ele falou que o raio mede 3, então, vai ficar 2π vezes 3 vezes 2 vezes 3. Exato. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 9 vai ser igual a 36π centímetros quadrados. Ele já falou aqui, ó, em π centímetros quadrados, vai ser a letra A, que é 36. Tá legal? Não desanime, hein? Foco na missão. Próxima questão, bem clássica, que é uma questão de função e função inversa, com um macete muito clássico para se resolver. Ele fala que tem a função aqui, 2x menos 3, e g é a função inversa. Então, g de x é a função inversa. Então, eu posso falar como f de menos 1 de x, beleza? f menos 1 é símbolo da inversa. Ele quer g de 1. Então, se ele quer g de 1, galera, ele quer o valor na função inversa quando x é igual a 1. E aí, se você acompanha aqui o canal, e se não acompanha, eu vou te dar a dica agora, que é bem recorrente, por sinal, que é o quê? Porque, galera, quando ele pergunta o domínio na sua função inversa, que é o valor de x, é a mesma coisa que o y na função normal. Eu não vou precisar encontrar a função inversa, exatamente. Se f de x é igual a 2x menos 3, então eu posso falar que y é igual a 2x menos 3. 3 mais o y, eu posso substituir por 1. Vai ficar igual a 2x menos 3. Por quê? Quem é x na inversa vira y na normal. Quem é x na normal vira y na inversa. Tranquilo? É uma questão muito clássica, bem recorrente da prova da EA, por sinal. Cai para caramba. Se você já assistiu alguma aula de função aqui do canal para EA, você vai ver que isso aqui aparece bastante. Então, aqui, passando o 3 para cá, somando, eu vou ficar aqui 1 mais 3 é igual a 2x. Safo! 4 é igual a 2x, Michael. E aí, o 2 vai vir dividindo. Bonito, não é? Conclusão, eu posso falar que o meu x vale 2. E se o x vale 2, eu encontrei a minha resposta. Vai ser nossa letra C. Claro que você podia fazer lá aquele processo clássico. Qual é o processo clássico? y é igual a 2x menos 3. Substitui x por y e y por x. Ia ficar isso aqui. Isola o valor de y para encontrar a função inversa e depois substituir. Você ia encontrar o valor também, sem nenhum problema adicional. Beleza? E agora, uma questão de função trigonométrica. Uma função bem de boa ali. Ele quer saber a imagem da função f de x, coseno de x. Quando ele pergunta imagem, galera, eu sempre falo para você associar a valor de y. Até falo assim, assassino português, para você lembrar da matemática. Imagem com y. Então, imagem remete a valor de y. E aqui ele está falando que é um intervalo fechado π sobre 2, 3π sobre 2. Lembrando que π radiano, aqui ele está usando π radiano. Se eu converter para graus, aqui seria o intervalo de π sobre 2, 90 graus. Está legal? 3π sobre 2 vai ser o quê? 3 vezes 180 sobre 2. Porque o π vale 180. Sobre 2 dá 90. 3 vezes 180 sobre 2. Vapo, vapo. Vai dar 90. E aqui vai ser 270. Só que aí você tem que lembrar do nosso queridíssimo círculo trigonométrico. Olha que bonitão aqui. Você vai ter que aqui é o cosseno e aqui vai ser o seno. Está legal? E esse círculo trigonométrico tem raio unitário. Então, aqui é 1, aqui vale menos 1, aqui vale menos 1 e aqui vale 1. Show de bola? Ele está falando que a sua função está variando aqui. Ele quer saber nesse intervalo de π sobre 2 a 3π sobre 2. π sobre 2, galera, está aqui. 3π sobre 2 está aqui. Está legal? E aí você vai, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Tranquilo? Repara, então, o que ele está falando aqui, nessa partezinha azul. O meu ângulo sempre vai estar compreendido naquela partezinha azul ali. Então, observa que o meu cosseno, que é o eixo deitado, ele só vai variar nessa parte aqui, que é entre menos 1 e o zero. Então, com o meu ângulo variando apenas nessa parte azul, o resultado do cosseno, que é esse eixo deitado, só vai ficar aqui. Então, o nosso cosseno só vai variar nessa partezinha aqui, que é o quê? entre menos 1, beleza? Entre menos 1 e zero. Aqui, eu não vou ter como ter o cosseno positivo. Então, ele só vai ficar aqui. Eu não vou ter nenhum ângulo desse tipo. Menos 1 e zero vai dar a nossa queridíssima letra D de dado. É importante lembrar que esse cochete significa intervalo fechado. E se é fechado, é porque você pode usar os extremos. Como aqui também ele falou, que pode dar pi sobre 2 e 3 pi sobre 2. Tá legal? Então, galera, essa aqui foi a nossa revisão bizurada. Se você quer baixar o PDF, quer ter acesso ao PDF, está aqui no meu site. Eu coloquei o link aqui na descrição. Deixa seu like. Isso ajuda bastante o meu trabalho. E se inscreva no canal também. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Então, vem comigo. Vem no Bizu. Eu faço várias lives para a EA. Vários vídeos. Aqui é tradicional. Então, se você quer aprender matemática para a prova da EA, vem que você chegou no lugar certo. E eu quero muito que você conquiste a sua aprovação. Tá legal? Vamos para cima. Vou colocar um vídeo indicado para você na tela para você continuar estudando, né? Afinal, é para isso que você quer aqui estudar no canal e buscar a farda. Tamo juntão. Deus te abençoe. Te espero na próxima aula, no próximo vídeo. E fui!